Oh meu Deus, Godfairná A ligação, precisa de ligação Tchau meu amor, você sai mais do que amanhã Que guisão, olha aí Negócio forte Natural da laranja aí Sério? Parece que botaram mil toneladas só no suco Aí na sua carte você bota a gente de açúcar Mandei ele buscar o suco, mandei, porque Biela é ousado Traz louca Suca Onde está ele? Amanhã vou estar levando a cesta básica para vocês Quem é Gabriel? Um pessoal aqui precisado Você não sabe o que é apuro não, eu estou no apuro Ah, não dá para cheirar não, meu amor Vocês estão muito longe, muito distante O açúcar Traz, 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 traz O açúcar de... Sabe quanto é uma ganzara de suco dessa aí? Quanto é? Cinquenta reais É? Cinquenta reais, né? Sem açúcar ainda É? Cinquenta reais esse assunto Oh meu Deus, não é Harry? Calma que aqui é camarão Isso eu per indico, tá? Tem que respeitar, né? E eu vacumei isso tudo Mas eu não gostei Rapaz, igual o de Amália Braga, né? Não, mas esse é o bem pior, o bem caro O bem reservado Hummm Hummm O ódio faz mesmo Feito da Malásia, meu amor Com indicação para o Brasil O que foi seu irmão? O que foi seu irmão? A lei de camarão A lei de camarão A lei de camarão Claro, o pobre não tá acostumado com essas delícias caras e ricas Sabe o que é isso, não Esse camarão é um xingamento pra sua índole Não! Não leva assadeira, não Não é ganha fina? Oxi Você vai passar por cima de mim mesmo, é? Pera aí, Gabriel Vai ter que ir embora assim, né? É... Quem mandou não levar ainda tinha camarão lá dentro Pro seu lado, acoustic No meu lado não, pai Pro seu lado Ô pai, aqui é uma garrafa Não é boa, mas não é a minha gente se conforte, né? Não se conforte É, a veiaje é tão bom, mas estraga a saúde, né? É, troca a saúde, né? Eu não fico comando o fio Que é isso, Gabriel? Um copo aqui, bem.